Logotipo do Estado O é usado em falsa reportagem sobre envolvimento de Joyce Aselman em acidente de carro ex-bolsonarista, que recentemente atribuiu ferimentos a um suposto atentado, é alvo de boatos nas redes falso que o Estado O tenha publicado reportagem informando que a deputada federal Joyce Aselman, PSLSP, teria sofrido um acidente de carro após dirigir sob efeito de álcool. Mensagem com esse teo circula em grupos públicos do Facebook e também em correntes de WhatsApp para atacar a parlamentar. A imagem que acompanha a nota falsificada foi alterada digitalmente a partir de uma fotografia publicada pelo Estado no Instagram. Postagens afirmam que a deputada teria ido a uma festa e se envolvido em um acidente de carro de madrugada, ao voltar para casa. Também alega que ela foi buscar atendimento médico e utilizou o nome fictício para não ser reconhecida. O Estado nunca publicou essas informações. Na quinta-feira, 22, o jornal noticiou a seguinte reportagem sobre os ferimentos da deputada. Joyce Aselman relata hematomas e fraturas no corpo e aciona a polícia legislativa. A parlamentar afirma não saber o que aconteceu. Alega não ter memória da noite do incidente. O jornal ainda publicou texto sobre vídeo postado por Aselman em sua própria rede social, no qual ela mostra os seus ferimentos. Por fim, outra reportagem ouviu a polícia legislativa, responsável pela segurança dos parlamentares. O órgão informou que está ouvindo pessoas e analisando as imagens do circuito fechado de TV do prédio. Joyce Aselman era aliada próxima do clã Bolsonaro e se elegeu pelo PSL, mesmo partido do presidente. Chegou a ser líder do governo no Congresso no início do mandato, mas rompeu com ele e hoje atua na oposição. A comissão parlamentar mista de inquérito das FAQ News, Aselman acusou um grupo de assessores especiais da Presidência da República de disseminar notícias falsas e difamações nas redes sociais contra opositores do governo. Ela chamou o grupo de gabinete do ódio e acusou Eduardo Bolsonaro, PSLSP, e Carlos Bolsonaro, PSC, filhos do presidente, de pautarem o esquema.